Inaugurado nesta segunda-feira, 27 de julho, em Cruz das Almas, no interior da Bahia, a segunda das 27 unidades de representação descentralizada da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Na solenidade, também foram entregues ainda cisternas e títulos de terra a produtores da agricultura familiar. Com as presenças do Secretário de Desenvolvimento Rural, Jerônimo Rodrigues, e do diretor executivo da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, Wilson Dias, o território do Recôncavo recebeu o segundo Serviço Territorial de Apoio à Agricultura Familiar, implantado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural. A unidade deverá atender cerca de 30 mil famílias. Durante a inauguração, o secretário de Desenvolvimento Rural, Jerônimo Rodrigues, precisou acalmar os ânimos de alguns trabalhadores, que manifestaram com cartazes e palavras de ordem sobre a extinção da EBDA, Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola. Em seguida, Jerônimo Rodrigues voltou a falar sobre as unidades regionais que permitem a descentralização das ações da Secretaria de Desenvolvimento Rural no interior baiano, em parceria com serviços municipais de apoio à agricultura familiar, que serão criados em cada município. A intenção é a gente fazer isso em todo o estado da Bahia. O estado tem que ficar mais perto dos municípios e da agricultura familiar. Portanto, a intenção nossa é aqui no território 30 mil famílias e no estado da Bahia 700 mil famílias sendo atendidas de forma qualitativa e em escala que dê conta de a gente poder agregar valor na agricultura familiar. Hoje, certamente, é um dia de festa, mas o senhor pode acompanhar também algumas manifestações de alguns funcionários da EBDA. Como é que o senhor enxerga, como é que o senhor está acompanhando esse caso da EBDA, no caso? Não, a gente não está extinguindo o serviço de até, nós estamos melhorando o serviço de até. Nós vamos universalizar o serviço de até na Bahia, chegando no final do governador Rui Costa, com quase 500 mil famílias sendo atendidas. Tanto a intenção é de modificar para melhorar e aperfeiçoar o serviço. Na ocasião, os prefeitos da região assinaram um termo de adesão à cooperação técnica para instalação dos serviços municipais de apoio à agricultura familiar, SEMAF. O secretário também assinou convênios com a Embrapa e a Universidade Federal do Recôncavo, a UFRB. As parcerias visam a garantia de vagas de estágio e bolsas para atuação na regularização fundiária e aperfeiçoamento e universalização da cultura da mandioca, além de ações de assistência técnica através da Bahia Arte. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadostado.com. Folha do Estado, renovado. Você mais informado. Acesse www.jornalfolhadostado.com.